Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando Aquela opçãozinha que aparece sempre que você vai escanear um boleto Então quando você vai ligar a câmera Ou então ativa a câmera dentro do aplicativo PicPay Que é de perguntar sempre Então sempre aparece essa perguntazinha E vou estar mostrando como você está desativando ela Aqui dentro do aplicativo PicPay Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vai vir até em app Dentro de app aperta ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo PicPay Seleciona o aplicativo logo após ter encontrado Vai vir até em permissões E dentro de permissões você procura pela opçãozinha que tem de câmera Seleciona a opção de câmera Vai aparecer permissão para acessar a câmera do PicPay Permitir que esse app acesse a câmera Então aqui vai aparecer Perguntar sempre É a opção que está ativada Então por esse motivo vai estar sempre aparecendo essa pergunta Lá na câmera do PicPay quando você ativar Então o que eu faço para me estar removendo essa pergunta? Coloco em permitir durante o uso do app A partir desse momento já foi desativado essa função Lá dentro das permissões de dentro do aplicativo PicPay No seu celular da câmera Então é uma configuração muito simples Que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal